VENTOS SOPRAM SOBRE MIM E EU TREMO POR SENTIR QUE ELES VEM O MEDO EM MEU INTERIOR Pulo no ar a refletir Em um rumo a vida diz Uma prece que jamais me deixou Quem irá outra vez recuperar Esse céu cheio de cor Uma vez dançamos pelo ar Nosso sonho sem querer Mas nunca desistimos de lutar Prontos pra correr, nos erguer Somos como o vento e as lágrimas São só o tempo que passou Não podemos mudar o que já ficou pra trás Temos que viver, entender As pequenas coisas, sentimentos Que ensinam o que é o valor Mesmo alguém como eu Pode o mundo conquistar Se acreditar E jamais, 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 jamais se entregar Aaaaaaah 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 Aaaaaah Aaaaaah Aaaaaah